Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal de looks da semana, eu sei que vocês gostam bastante. Hoje é segunda-feira e essa semana, gente, eu vou me desafiar a gravar todos os dias, tá? Mas assim, não garanto nada, porque eu sempre esqueço e alguns dias eu não tenho look nenhum, enfim. Hoje é segunda-feira, como eu já disse, e eu tô indo pra faculdade. Agora é super cedo, ó, 7h20 da manhã. Coloquei esse body aqui, gente, que eu amo esse body. Ele não tem nenhuma marca específica, eu acho. Eu comprei ele num shopping, mas nessas lojinhas, assim, sabe? Mais dispersas. E eu amo ele, ele tem essas listrinhas de várias cores, preto, rosinha e branco. Coloquei uma calça jeans normalzinha. Essa daqui também não tem nenhuma marca específica, mas ela veste muito bem o corpo. Nos pés coloquei o meu All Star, fazia muito tempo que eu não usava ele, gente. Enfim, esse é o look inteiro. Bem simplesinho, bem em faculdade mesmo, morrendo de sono. A cara da derrota, segunda-feira, uou, ninguém merece. Mas é isso, meus amores. Beijo pra vocês. Até amanhã. Tenho que mostrar o look pra vocês na velocidade da luz, porque eu tô atrasada. Mas como eu disse, essa semana não vou esquecer de gravar nenhum dia. Enfim, hoje deu uma esfriadinha, sabe? Choveu muito ontem, choveu um pouco à noite e aí esfriou um pouquinho. Aproveitei pra colocar uma roupa um pouco mais quentinha. Mas essa roupa aqui que eu tô usando da Yukon, esse sobretudo, não é tão quente. Então fica de boas. Coloquei pra começar a regatinha da minha loja. Pra quem não sabe, eu tenho uma marca de roupas. E aí eu vou deixar o link do site aqui pra vocês. Essa regatinha com essa alcinha bem fininha, que vem até aqui embaixo. E nesse tecidinho, que não precisa usar sutiã, porque ela é bem... Ela é dupla e tem um tecido muito resistente, né? Coloquei por cima esse sobretudo aqui, que eu comprei lá da Yukon. Aqui ele tem essa parte que parece um corinho fake. E aqui é um tecidinho normalzinho. Gostei bastante dessa combinação. E uma peça um pouco com cor. Coloquei esse jeans aqui, que não tem nome, não tem marca nem nada do tipo. Eu tenho ele faz bastante tempo. E ele é bem de cintura alta, tá vendo? Ele vem bem aqui em cima. Nos pés, na correria, sem tempo pra achar outro sapato melhor. Coloquei o meu mule da Visano. Não combina muito com o mude, assim. Mas, gente, muita pressa. Não tenho tempo nem pra pensar em roupa, em sapato, nem nada. Vou correr agora, senão vou chegar atrasada. Beijão, tchau. Olá, meus amores. Olha só, terceiro dia já, sem falhar, mostrando o look pra vocês. O look de hoje, gente, eu estou repetindo roupa. Essa regatinha que eu usei ontem, lembra? Tô usando ela de novo. Não vou falar dela pra vocês muito, porque eu já falei ontem, né? Gente, eu acordei de manhã querendo colocar essa calça aqui. E aí eu achei que uma das roupas que mais combinaria seria essa blusinha. Como eu tô muito apaixonada por ela, eu tô usando ela muito, o máximo que eu possa. Coloquei daí essa calça. É uma calça que antigamente era uma calça pantacurro. Mas aí eu dei uma leve engordadinha e ela ajustou bem o corpo. Mas eu acho ela bonita desse jeito também. Foi ontem que eu falei com vocês que tava bem friozinho. E aí hoje tá quente, muito, muito, muito quente. Então eu já mudei o estilo de roupa de ontem pra hoje. Nos pés, gente, eu coloquei esse mule, que é da Mist Store. Coloquei mule hoje de novo, eu tava atrasada e eu tinha prova na faculdade. Sempre que eu tô atrasada, gente, eu coloco o primeiro sapato que eu vejo pela minha frente. E geralmente mule é fácil de pôr, rápido. E aí eu coloquei esse. O look ficou assim, não é nada demais, bem simplesinho. Mais confortável, um pouco mais de calor. Gente, até amanhã. Eu espero que amanhã eu lembre também. Quero manter essa semana todos os dias. Tchau. Gente, então, à noite eu gosto de filmar aqui porque a luz fica bem melhor. Mas de dia fica melhor daquele lado. Hoje não contente em gravar todos os dias. Eu também estou gravando mais de um look no dia. Hoje ainda é quarta-feira. Eu tô indo buscar o meu notebook que chegou. Banho, lavei o cabelo. Nem sequei ele. Tô deixando ele secar no natural mesmo. Nem passei maquiagem na cara. Só coloquei um look rapidinho. Essa t-shirtzinha, né? Uma blusinha branca. Muito básica. Eu não sei o que aconteceu. Acho que na lavagem ela encolheu. Porque eu me lembro dela ser muito mais solta. Mas aí ela tá bem justinha no corpo, assim. Coloquei essa calça que eu comprei de um Instagram. Ela tem um tecido bem confortável. Ela é bem soltinha no corpo. E aí aqui ela é abertinha, assim. Nos pés tô usando o meu tênis da Arezzo. Ele é muito confortável, gente. Muito básico. Ele tem um saltão. E, enfim. Queria um sapato prático, rápido. Mas eu não aguento mais colocar mule, gente. Eu tô usando muito mule. E aí eu coloquei um tênis. É este o look. Vou lá. Bate e volta. É este o look, gente. Um beijão pra vocês. Olá, meus amores. Bom dia. Hoje é quinta-feira. Gente, tá dando certo. Hoje eu tô indo pro shopping. Que eu tenho que comprar algumas coisas. É aniversário da minha sogra. E a gente vai comprar presente pra ela. Várias coisinhas. E, enfim. Aí eu vou mostrar. É o look basiquinho novamente. Coloquei uma regatinha normal. Essa daqui é daquelas basiquinhas. Que custa, tipo, 10 reais, sabe? Numa loja. Queria usar a regata da minha loja. Mas eu achei que vai ficar um pouco chato já, né? Três dias seguidos. A calça que fazia tempo que não aparecia por aqui. Que é aquela minha calça flare. Que veste muito, muito bem no corpo. E tem esse zíper aqui. Eu acho essa calça linda. Eu ganhei ela de presente do meu namorado. E, gente, eu sou apaixonada nela. Sério, ela é muito confortável. E nos pés coloquei uma rasteirinha. Eu não sabia muito bem o que eu ia colocar de sapato. Não tava afim de usar nenhum sapato quente. Tênis nem nada do tipo. Então eu coloquei essa rasteirinha. A minha bolsa tá ali que eu vou usar. E o meu pepechinho. Vamos falar oi pra ele, gente, hoje? Vamos. Filho. Vamos participar do look do dia? Vamos. Vamos dar uma coisa bonita pra esse vídeo, né, meu bebê? É isso, gente. Tchau. Até o próximo dia. Tchau. Até amanhã. Oi, gente. Hoje ainda é quinta-feira. Eu voltei do shopping. Passamos o dia inteiro procurando coisas. Resolvendo coisas de trabalho. Resolvendo outras coisas. E aí agora à noite eu fui numa comemoraçãozinha de aniversário da minha sogra. Às vezes aí eu vou mostrar a roupinha que eu usei pra vocês. Coloquei esse macaquinho, gente, que é de linho. Ele é lindíssimo, todo branquinho. Eu adoro ele. Gosto de usar. Olha a bagunça que tá ali, gente. Que eu tenho que arrumar ainda. E eu adoro muito ele. Ele amarra aqui na frente. Tem esses babadinhos. Atrás ele é assim. E tem bolsinha aqui, ó. Dos dois lados. Aí, nos pés, coloquei esse salto, gente. Que eu ganhei hoje do meu namorado. Que é da Santa Lola. Ó. Cruza duas tiras aqui na frente. E aí atrás ele é assim. É tipo um escarpão com tiras, né? Adorei. Veio este look, gente, bem simples. Mas eu queria mostrar pra vocês. Amanhã eu tô aqui de novo. Tchau, tchau. Hello, gente. Bom dia. Tô atrasada, tenho que sair correndo. Mas vou mostrar o look pra vocês. Hoje é sexta-feira eu tô indo numa reunião sobre a loja, numa confecção. E aí, enfim, vou mostrar o look rapidinho pra vocês. Coloquei essa camisa. Que ela é, acho que, da Marisa. Que tem essas caveirinhas aqui. Essas corosinhas. Eu acho ela bonitinha. E a menos quente que eu tenho pra usar. Porque tá muito calor. Aí coloquei essa calça. Uma calça skinny. Bem justinha. Acho que eu já até usei ela essa semana aqui com vocês. Ela fica bem justa no corpo. E tem a cintura altíssima. Que essa camisa tem que usar, sim. Porque ela é muito aqui, assim, sabe? Ela não é compridinha na frente. E aí coloquei o salto que eu tava usando on. Tem já. E a bolsa. Essa bolsa em formato sacola da Michael Kors. Tô muito atrasada. Vou correr e comer um pedaço de bolo de cenoura antes. Mas, enfim. Tchau. Beijinhos pra vocês. Gente, hello. Hoje ainda é sexta-feira e a gente tá virando um costume. Hoje é sexta e eu acho que até o dia 24 a gente vai usar. Minha da Passos que salvam, né? De hospital do amor. E aí todo mundo aqui de casa tá usando. A minha mãe tem um escritório e aí tá todo mundo usando a camiseta. Coloquei minha calça jeans. Porque eu tô indo buscar umas roupas na costureira que ficaram prontas pra venda. E aí eu tô usando essa calça jeans. E coloquei uma adida, gente, que eu ainda não lavei. Tá meio sujinho, mas tudo bem. Amanhã eu vou lavar tudo. E é este lookzinho. Bem simplesinho. A mesma bolsa. Da Michael Kors. E vambora. Gente, tudo bem com vocês? Vim mostrar o look do dia mais uma vez. Hoje é sábado e eu tô com calor. Mas eu tô com calor absurdo. Vocês não tão entendendo. Tá muito, 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 muito quente hoje, gente. Aí por isso que eu coloquei um top branco. Não sei marca desse top. Eu não lembro onde eu comprei. De calça eu coloquei essa maravilha, que é a calça da minha loja. A calça colchard da minha loja. Ela é muito confortável, gente. Muito, muito confortável mesmo. Tô apaixonada nessa calça, gente. Achei que combinou muito bem com o branco do topzinho. E nos pés coloquei o meu All Star branco. Tênis de guerra, né, gente? Que a gente sempre usa. Tô voltando a usar bastante o meu All Star. E é este o lookinho, gente. Vou deixar o link da calça na descrição, tá, gente? Se ainda não tiver o link, porque ela é nova. Vou deixar pelo menos o link do site pra vocês acessarem, verem o que tem por lá. Bolsa é aquela ali da Michael Kors. E o meu gato. É este look, povo. Se tiver mais um look, eu surjo de novo. Se não tiver, bye, bye.